O ópera, e pode usar o PURPROXIMO aqui, para você adicionar o seu parente, os 3 aqui para editar a renda, a data de nascimento deles, e aqui para vocês salvarem a sua nota, vocês definem essa sua nota aqui, pronto, esse aqui é o Google Chrome, você pode usar o PURPROX, pode usar o ópera, e pode usar o PURPROXIMO aqui, para você adicionar o seu parente, os 3 aqui para editar a renda, a data de nascimento deles, e aqui para vocês salvarem a sua nota, vocês definem essa sua nota aqui, pronto. podem usar o PURPROXIMO aqui, para você adicionar o seu parente, os 3 aqui para editar a renda, a data de nascimento deles, e aqui para vocês salvarem a sua nota. será que vocês precisam definir essa sua nota aqui, pronto. Então, é pouquinho o seu ano que você está falando, mas